Oi, sim, minha vó tá uma merda. Já faz quase uma semana que eu tô aqui e, cara, eu tô amando demais. Acabei de chegar do ponto de ônibus, eu ia no Walmart, só que, tipo assim, olhei errado no Bus Schedule e o primeiro ônibus sai às 1h45 e eu tô lá desde as 11h. Os ônibus aqui têm os horários mais estranhos possíveis, por exemplo, o meu ônibus que vai pro Animal Kingdom é o Jota e ele sai às 7h27, 27. Tem outras 7h57, 8h34, 9h41, 10h11 e sim, os ônibus são pontuais. Eu comprei várias coisas já, inclusive essa pasta de couro, acho que não vai dar pra ver. The Walt Disney Company, Cast Exclusive, Exclusive. Muito legal. Comprei também um fone de ouvido Star Wars, Stormtrooper. Comprei uma Lanyard do Jack, Kickover do Jack, pra colocar minha chave do apartamento. E um caderno do Jack, lindo. Já fui em vários lugares. Dia 29 teve Cubins, uma festa dada pela Disney mesmo. Teve Kinect e Karaokê. E é óbvio, eu dancei no Kinect. O único parque que eu fui, foi no Hollywood Studios. Ganhei a minha Disney ID no Traditions. Linda, com o meu nome. Ganhei também a minha nametag, que eu não sei onde tá. E é isso aí, tá muito bom aqui, tá frio. O dia que começa é tipo, meio friozinho, uns 17 graus. Daí a tarde esquenta, vai pros 20 e pouco. Daí a noite esfria, esfria, esfria muito, fica muito frio. E eu fui no Downtown Disney, tive várias fotos. Que eu provavelmente vou postar no meu blog, só no meu blog, porque não vou postar no Facebook. Postei uma foto só no Facebook. E tá sendo linda até agora, gente. Enfim, tem que desligar, porque eu ainda nem almocei. São 11h49, tem que almoçar. Então um beijo pra vocês e have a magical day.